E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olá, queridos amigos, tudo bem? É uma satisfação poder encontrar-me com vocês novamente, para mais uma breve reflexão. Vamos procurar fazer algumas meditações mais curtas, para que possa ser uma abordagem mais objetiva e relevante de alguns pontos que percebemos que é uma necessidade para o povo de Deus nesses últimos dias. Já falamos sobre o verdadeiro amor, uma meditação de uns tempos atrás, sobre mortificar os nossos membros do pecado, entre outros. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre respeito e amor ao próximo. Eu gostaria de dialogar um pouco com vocês, com base em 2 Coríntios 10, verso 10, que diz Porque as suas cartas dizem, pessoas que acusavam Paulo lá em Corinto, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e suas palavras, desprezível. Irmãos, eu gostaria de, baseado nesse texto, e baseado em Gênesis, que nós acabamos de ler, dialogar um pouco com vocês sobre uma questão que eu vejo que, como povo de Deus, e como remanescente final, pecamos muito, que é muitas vezes brincar, ou mesmo censurar uma pessoa com base na sua aparência física. O ser humano foi feito a imagem e a semelhança de Deus, mesmo no aspecto físico. A irmã White fala isso, que mesmo no aspecto físico, nós somos semelhantes a Deus. E essas pessoas aqui em Corinto falam, olha, Paulo à distância, quando você lê a carta dele, pensa que é um grande personagem. Mas é quando a gente olha para ele, baixinho, careca, talvez não tinha boa aparência pelo texto, né? Eles criticavam e faziam zombação com Paulo, por causa da sua aparência física. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar que o ser humano, independentemente das suas características físicas, que se diferem muito, foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Nunca compartilhem, às vezes no Facebook, ou mesmo no WhatsApp, eu fico muito triste quando eu recebo brincadeiras de fotos de pessoas com uma aparência física descaracterizada por algum motivo. Eu me recordo que outro dia, alguém me mandou uma foto de uma pessoa com um sorriso, faltando assim, tinha um dente, outro não, um sim, outro não, um sim, outro não, um sim, outro não. E um texto fazendo uma brincadeira sobre o sorriso daquele homem. Por mais que aquela pessoa use a sua aparência física, como alguns fazem, para ser uma fonte de renda, como muitas pessoas com aparência peculiar fazem, eles simplesmente estão sendo ignorantes. Mas nós não devemos nos valer da ignorância dessa pessoa para fazermos dele uma chacota ou uma piada. Então, não caiamos neste erro, meus irmãos. Deus não usemos a aparência física das pessoas para brincarmos com ela, ou censurar, ou fazer qualquer julgamento. Deus não gosta disso. Deus não aprova. Tais brincadeiras jamais sairão dos lábios de uma pessoa santificada. Se o seu amigo tem uma aparência física singular, não torne ele um alvo de brincadeiras. Jesus jamais faria isso. E ele jamais faz. Com certeza, os discípulos tinham suas características singulares. E eu não consigo imaginar Jesus pegando essas características físicas singulares e fazendo disso um motivo de brincadeira. Então, o meu recado para você nessa noite é que lábios verdadeiramente santificados jamais vai fazer com que os seus irmãos sejam alvo de chocarrices ou brincadeiras. Se o seu irmão tem uma aparência singular, imagine que ele tem aquela... pense que ele tem aquela aparência singular, porque Deus assim o fez. E, na verdade, todos nós temos uma aparência singular. Por exemplo, o meu queixo é porque eu uso barba, mas o meu queixo é pequeno, o meu rosto é pequeno. Já o Rafa tem o rosto um pouco mais alongado e mais à frente. As orelhas do Rafa são mais alongadas que a minha, embora as minhas também sejam alongadas. Então, cada um tem umas características. Outro tem a orelha mais curta, mais emborcada. E agora eu vou tornar o meu amigo um alvo de piadas? Porque o nariz dele é maior do que o meu? Ou porque o nariz do outro é mais inclinado do que o meu? Ou porque o orifício nasal de um é maior do que o outro? Não, Deus não aprova essas brincadeiras. Não brinquemos com a aparência física dos nossos irmãos. Deus não gosta disso. Então, se nós tivermos que louvar, louvemos os bons traços de caráter dos nossos irmãos. Vamos nos deter nisso. Se esta meditação foi relevante para você, eu imagino que seja, porque é uma tentação para todos nós brincarmos dessa maneira com os nossos amigos. Mas se ela foi relevante para você, compartilhe com os seus amigos também e aguardo você até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.